Música Pescadores encontraram hoje uma baleia encalhada numa praia em Coruripe, no litoral sul de Alagoas. A baleia adulta da espécie Caxalote encalhou na praia de Barreiras, num local de mar aberto e de difícil acesso. O animal mede cerca de 10 metros e foi encontrado em estado de decomposição. Os biólogos do Instituto Biota chegaram no início da tarde à região. Para que o animal não fosse arrastado pela maré alta, os voluntários tiveram que prendê-lo pelas vértebras. De acordo com os biólogos, a baleia morreu em alto mar e sofreu ataques de tubarões. A baleia foi retirada hoje à tarde por uma retroescavadeira cedida por uma usina da região. Série B do Brasileiro. O próximo adversário do CRB será o Guarani. O time regatiano deve contar com o jogador Geová. O time regatiano deve contar com o jogador Geová.